Quais são as posições mais perigosas? Definitivamente a posição de vaqueira. Essa posição também é chamada de posição da Amazônia. Isso é responsável por mais da metade das fraturas penianas. O movimento pode fazer com que o pênis se quebre. É perigoso demais, mas vale a pena passar pelo risco porque também é gostoso. Comente a posição sexual que vosso mais gosta. Não se esqueçam de subscrever. Bom, sexo seguro para vocês.